Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 em Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um PDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube moçada, o canal mais familiar, isso eu garanto, moçada e chegamos naquela marca histórica, 10 mil inscritos, aquela marca simbólica ou melhor, a marca simbólica de 10 mil inscritos, eu prometi que contaria a história da compra da gargosa para vocês, quando chegassem nessa marca, e é o que nós vamos fazer hoje moçada, é o primeiro vídeo noturno do BDA 4x4, só está eu aqui, meu contrarrego diretor, o diretor Gabriel Siqueira está aí me auxiliando, o meu filho Nube Rio, ele vai auxiliar na parte de gravação e enfim, olhar tudo o que estiver ocorrendo em volta e assim nós vamos começar a contar a história da gargosa moçada, eu sinceramente espero que todos vocês gostem da história, que para nós foi a maior aventura da nossa família moçada, e sem mais delongas, ao final nós falaremos alguns detalhes, vamos começar na história moçada, como toda história começa, era uma vez um rapaz mecânico, proprietário de uma oficina que possui uma Hilux, 2015, e um amigo falou para ele assim, cara, você não quer investir na sua oficina? Eu falei, sim, quero, por que você tem 100 mil reais andando em cima de 4 pneus? Eu falei, sim, é mesmo né, por que? Aí eu falei, cara, vou vender, eu vendi essa caminhonete para retornar para a oficina moçada, inclusive esses dias eu coloquei a foto do adesivo traseiro dela no status do whatsapp, e acho que coloquei, se não me engano, coloquei no facebook também, mas enfim, a história da gargosa agora. E após vender essa caminhonete eu precisava de uma nova viatura oficial, e eu fui, e eu tinha em mente comprar um SW4 de 96 a 2000, a 3.0 turbo, antes de se transformar em semi-eletrônica. E assim, após a venda da Hilux que eu tinha, a Flex que eu já contei para vocês, reverti o dinheiro para a oficina e separei uma quantidade específica para comprar um novo carro para mim. E assim aconteceu. Após a venda, separei 35 mil reais, era o limite que eu tinha para comprar um carro, e fiz, e comecei a busca, moçada, comecemos pela busca. Fui nos sites de anúncio de carro, OLX, Mercado Livre, Webmotors, todos, procurando uma caminhonete da forma que eu queria, uma SW4 de 96. Na verdade, moçada, eu comecei a olhar algumas 93, 92, 94, 95, aquelas modelo garboso, e comecei a olhar também, ou um modelo como a do Cicero Eilândio, que ele tem a Valentina, então, naquele modelo também queria, porque eu achei aquele carro muito bonito e muito resistente. E comecei a buscar uma daquela, achei uma da forma que eu queria, com apenas 114 mil quilômetros rodados, para a Toyota, isso é, levando em consideração que era uma caminhonete 4x4, estava dentro do limite, que era 30 mil reais, o valor dela, e eu falei, o cara para ele é minha, ele falou, tá, vou mandar, só me manda um vídeo funcionando, ela certinho, que eu vou, e estava me organizando na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, falei com ele, umas 9 horas da manhã, quando foi duas horas da tarde, ele me ligou, ô cara, acabei de vender ela aqui, o cara levou, o cara não esperou, falei, não tem problema, o que é seu, está guardado, pensei comigo, quer tomar, o bicho não come, então o que é seu, está guardado. Fui buscando outras caminhonetes, algumas tinham sempre algum detalhe que não correspondia com o que eu queria, até que achei a SW4 97, lá em Florianópolis, um senhor, venda particular, não era uma garagem, entrei em contato com ele, ficamos trocando ideia, uns 20 dias mais ou menos, nesse período, até que eu achei a caminhonete, até a viagem para Florianópolis, eu continuei pesquisando, e aí, o pessoal falou, Neto, mas você vai comprar a SW4, a gente precisa de uma carroceria aqui na oficina, a gente precisa de uma caminhonete de carga, a gente precisa carregar, falei, realmente, precisa carregar, e comecei também a pesquisar, como plano B, uma caminhonete, uma Hilux, de carroceria, cabine dupla, quem tem família grande, precisa de cabine dupla, e eu peguei e falei, realmente, e fui pesquisando, nisso, achei a garbosa em Blumenau, o aluncio dela, lá em Blumenau, eu olhei e falei, bonita, na foto e tal, anunciada, mas não liguei para o vendedor, nada, porque eu, em outra cidade de Santa Catarina, se eu não me engano, Rio do Sul, no nome da cidade, tinham lá dois mil, verde, inteira também, como era no final do ano, era ali em janeiro, época de férias, eu liguei lá, consegui um celular, falei com o vendedor, ele falou, tá, vou ver aqui certinho, e novamente foi vendida, antes que eu chegasse lá na caminhonete, beleza, como eu já disse para vocês, o que é do homem, o bicho não come, continuei a busca, a garbosa sempre aparecia, eu buscava uma Toyota, em qualquer site que aparecia, quem estava lá, garbosa, beleza, a gente continuou buscando, resolvi fechar com essa SW4 preta, 97, falei, vou comprar ela do senhor, liguei para a pessoa, fechamos certinho, trocamos ideia por alguns dias, o senhor, vendedor, muito gente boa, ele falou assim, ó, o Mato Grosso, ele me chamava de Mato Grosso, ó, Mato Grosso, seguinte, você vem para cá, você não fica em um hotel não, você vai ficar na minha casa, falei, não, rapaz, mas eu tenho família de Guilherme, eu, mulher, as crianças, eu falei, rapaz, vem aqui ficar na minha casa, falei, mas você não me conhece, eu falei, rapaz, vem para cá, muito bem, com tanta insistência coisa, fomos, peguei o avião aqui, aí eu tinha que comprar 5 passagens aéreas, certo, a busca, finalizou o tópico busca, agora começa o tópico viagem, eu tinha que conseguir as viagens, as passagens aéreas, porque eu falei, eu vou de avião e volto na caminhonete, tranquilo, comecei a busca, eu tinha alguns pontos para trocar de milhas, eu ficava toda hora de madrugada, aquelas coisas que as pessoas falam, fica de noite, procurando passagem aérea, sempre mais barato, fica a noite, e eu falei, bom, vou fazer isso, vou ficar procurando as passagens, até que um dia achei um pacote de 5 passagens, que dava para pagar com os pontos que eu tinha acumulado, só que tinha uma escala em São Paulo de 5 horas, se eu não me engano, não, das 8 da manhã às 1 da tarde, 5 horas, não, não, mas é 8, 8 a 14, 4 horas de escala, isso? 4 horas de escala, foi o que eu achei melhor, beleza, pegamos o, depois que eu comprei essas passagens, chegou no dia, eu peguei o Corolla Carbuso, eu também comprei em Santa Catarina, botei eu, a mulher, as crianças dentro, nesse intervalo, mostrado, de busca tudo, eu fiz um pendrive de músicas, porque todas as músicas que eu falei assim, eu quero vir escutando esse pendrive de lá até aqui, todas as músicas que me marcou a minha história, marcou a minha vida, eu imaginei eu contando a história para os meninos, essa música aconteceu isso, essa música aconteceu aquilo, porque todas essas músicas nesse pendrive, e daqui de Sinop até Cuiabá, eu comprei as passagens de Cuiabá, a Florianópolis, eu tenho minha irmã que mora em Cuiabá, minha mãe mora em Cuiabá, então eu resolvi pegar o avião lá, inclusive fazer uma moralzinha com a galera ali, montamos no Corolla Carbuso, e tuf para Cuiabá, tranquilo, chegamos em Cuiabá, a gente saiu uns dois dias antes, ficamos um dia na casa da minha irmã, passamos um dia com ela ali, tranquilo, a minha mãe mora pertinho do aeroporto, coisa de cinco minutos, coisa de cinco quilômetros do aeroporto, aí o avião saia às sete horas da manhã, sete horas da manhã, a gente saiu da casa da minha irmã umas quatro e meia, cinco horas, todo mundo foi antes para lá, e foi para casa da minha mãe, minha mãe falou assim, vocês vêm para cá que eu vou deixar um café da manhã esperando vocês aqui, beleza mãe, a gente foi para lá, tomou café da casa da minha mãe e rumou ao seu aeroporto, né, uma hora e meia antes, fazer o check-in e tudo, no meio do caminho a gente ficou discutindo, e a cadeira do Miguel, a cadeira né, o bebê conforto, a cadeira como é que a gente leva, como é que não leva, vai pagar frete, eu falei assim ó, um frete desse tamanho aéreo é caro, é caro a gente pagar, vamos fazer o seguinte, chegar lá em Florianópolis, a gente compra uma cadeirinha mais barata, põe ele dentro, vai ser quase o preço do frete ou até menos, e depois chegando aqui a gente faz uma doação dela, e ficamos naquela achando que ia pagar o frete, não ia, muito bem, soltamos, paramos no redor do porto, descemos, fomos para o check-in, fizemos o check-in e tudo, e deu um pouco, o homem falou assim, e o bebê tem alguma coisa, eu falei assim, alguma coisa, ele vai levar alguma coisa, carrinho, cadeirinha, eu falei, mas vai pagar frete, ele falou assim, não, a passagem do bebê já inclui o serviço dele, carrinho, bebê conforto, está incluindo a passagem dele, que inclusive era grátis, mas estava incluído o serviço do bebê, eu falei, não acredito, começou a primeira aventura, eu mantei, eu saí correndo da fila, gritando, corri no carro, abri a porta e fui tirar o bebê conforto lá de trás, quem disse que soltava, sabe quando o cinto de segurança, ele gruda, e não soltava aquele bebê, aí eu soltei assim, e vai, empurrei o banco da frente, mais para frente, entrei no banco, não consegui enfiar, e o cinto de segurança não destravava, fui devagar, puxando ele, e deu um pouco, parece que eu estava ouvindo aquela voz do aeroporto, aquele alto-falante chamando meu nome, oh, você vai ficar, sabe aquela pressão psicológica, enfim, aí por fim, eu consegui enfiar a mão assim por trás, me deu conforto assim, meio apertado, foi tirando um pouco de cabelo, fui, puxei a segurança, consegui soltar, peguei ele na cabeça assim, saí correndo, ele deu conforto na cabeça e fui para a fila, cheguei lá, coloquei a fila, ufa, embalaram ele, colocaram e levaram, de graça, pessoal, está vendo, se informa, lembra que eu já falei para vocês sobre fragmentos, a gente tem alguns fragmentos de informação e toma decisões baseadas nele, pois é, eu achei que ia pagar um frete aéreo caríssimo, não pagou, colocamos aqui, embarcamos no avião, quando ele embarcou o avião, engatei o cinto de segurança, estava todo mundo assim, olhando as crianças assim no avião, quando o avião deu ré, eu lembrei, o pendrive, ele ficou preso no toca CD do Garboso, do Corolla Garboso, eu estava dentro do avião, eu falei, nossa, e agora, será que dá para parar esse avião e ir lá buscar o pendrive? Aí eu já pensei o que eu ia fazer, já falei para a minha irmã, me manda esse pendrive para o SEDEX, no hotel, mas eu não sabia que hotel que eu ia ficar, me manda, enfim, moçada, esqueci o pendrive, nossa, sabe quando daquela, sem graceira, eu falei, mas eu não, eu sou brasileiro, não desisto nunca, vamos embora, montamos no avião, São Paulo, primeira escada, Guarulhos, ficamos, chegamos ali umas oito e meia da manhã, oito horas da manhã, e esperamos até a escala, duas e pouco da tarde, ficamos ali, ninguém almoçou, comemos alguma coisa, enfim, andando por ali, encontramos alguns artistas de novela, e ficamos fazendo graça e tudo, montamos no avião, Florianópolis, o senhor vendedor da caminhonete ia estar esperando a gente lá, muito bem, a gente chegou lá, deu um pouco, ele fez assim, um senhor, olha ele ali, quando ele fez assim, ele falou, vem aqui, vem aqui, e montou a caminhonete lá, moçada, quando eu li para a caminhonete, ela estava de mim assim, aí eu entendi, literalmente, o que significa aquele ditado, toda montanha de longe é azul, falei, meu Deus do céu, a caminhonete não parece boa, mas enfim, era um domingo à tarde, não, era segunda-feira de carnaval, não, era terça-feira de carnaval, o feriado, falei, não vou falar nada, não vou falar nada, o senhor muito prestativo, muito educado, a família dele inteira, nota 10, levou a gente para a casa dele, chegamos na casa dele, ele era o dono da nota elétrica, embaixo era a nota elétrica, ele morava em cima, tinha um corredor assim para subir, e ele ficava no segundo andar, tinha o primeiro andar e o segundo, ficava no segundo andar, ou o terceiro andar, se alguém, para ficar mais claro, tem o térreo, primeiro e segundo, e nessa porta tinha uma senha, aí ele me passou a senha, falou, a senha aqui é tal, se você descer aqui alguma coisa, a senha é tal, beleza, a gente subiu, quando chegamos lá na casa dele, pessoal, tipo, antes de 5 horas da tarde, não sei, mais ou menos, final da tarde, tinha um banquete de café colonial para a gente, sabe o que é esse café colonial? Com tudo e mais um pouco, pão caseiro, pão francês, queijo, salame, leite, toddy, refrigerante, suco, fruta, falei, rapaz, o homem, gente boa demais, sentou ali todo mundo, a gente não tinha almoçado, imagina a festa que foi, eu desci, fui fazer a primeira análise prévia da caminhonete, moçada, e quanto mais eu olho, ah, não, detalhe, o Gabriel estava sentado atrás, aí ele sentou assim e falou, pai, pai, eu olhei para trás e falei, soltou aqui, o botão do vidro soltou na mão dele, e mostrou, e agora? Muito bem, moçada, chegamos lá, tomamos café, fui fazer a primeira análise prévia do carro, e eu fui olhando o carro, moçada, e foi piorando a coisa, foi piorando, só que eu não falei nada, no outro dia, a gente dormiu, a noite ele falou assim, vocês querem sair para jantar? Aí, não, brigadão, não sei nem jantar, a gente tomou café, não, 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 vocês estão aqui em Florianópolis, vocês vão comer camarão, o homem mandou vir aqui esse camarão, você mandou vir uma porção de camarão, esse camarão, pistola, com esse tamanho, falei, meu Deus do céu, tá aí, as crianças, as mulheres, chegamos lá, jantamos esse camarão na casa da pessoa, aí, andando, dormimos, no dia de manhã, mais um café da manhã, muito bom, eu falei para a Viviana, rádio patroa, falei, ó, fica com as crianças aí, eu vou andar com a camionete, e eu vou ver certinho o que está acontecendo, ela falou, não, já que você vai andar, vai na farmácia e compra isso aqui, beleza, voltei na camionete, moçada, eu fui andar com ela, moçada do BDM, eu andando na carona, já não estava legal, quando eu comecei a dirigir, a camionete dançava a traseira assim, a camionete não estava respondendo o acelerador, as marchas não estavam entrando da forma que se entra no câmbio ISW4, o velocímetro não correspondia com o real, ele marcava 60, mas estava a 80, um negócio assim, tanto é que o dono dela levou uma multa por causa disso, e mais alguns acabamentos, mais alguns acabamentos, faltando ali um botãozinho, o ar-condicionado não funcionava direito, e eu fui olhando aquilo, e dei a volta no carro, câmbio ruim, freio ruim, eu fui olhando, dei um pouco, parei no posto, falei, vamos parar no posto, vamos olhar embaixo, aí eu fui na rampa do posto, que era a rampa de troca de óleo, parei embaixo, eu olhei embaixo assim, daqui a pouco eu vi uma mangueira azul de jardim, falei, o que era essa aqui? olhando a mangueira, estava ligada no suspiro do motor, e veio por baixo assim, ligada lá atrás, junto do escapamento, aí a fumaça saia junto da fumaça do escapamento, falei, mas essa mangueira aqui, não, a tampa está estragada, ali o diafago da tampa, falei, meu Deus do céu, não é isso não, eu falei para ele, eu sou mecânico de Toyota, e, enfim, fui andar com a caminete, falei, eu vi o traseiro aqui, ah, não funciona, queimou o módulo, falei, gente, o homem da alta elétrica, ele deixou queimar o módulozinho, aquele módulozinho de comando do vidro elétrico, quando eu fui, abri a tampa, assim, eu fechei a tampa traseira, pá, bateu, não abria mais a tampa, a tampa não abria mais, falei, brincadeira, estraguei o carro do homem, meu Deus do céu, eu fui, olhei o óleo, estava baixo, óleo muito sujo, muito queimado, junta, esse óleo queimado, tinha vazamento no motor, tinha peças ruins na suspensão, tinha esse suspiro ligado errado, e eu falei, cara, e agora, o que eu faço? E isso, a Viviane e as crianças, toda a casa dele, passaram o dia lá, amanhã lá, eu perguntei, e agora, não posso comprar esse carro, tem um carro desse aqui, a gente viu, geralmente vai para o sul do país, ou quando a gente vai buscar um carro, fora da nossa cidade, é para comprar um carro diferenciado, e aquele não era tão diferenciado assim, inclusive, não era nem bom o carro, na verdade, e eu, o motor estava, estava um barulho tão estranho no motor, e olha que, eu pedi um áudio funcionando no motor, um vídeo, para ele mandar naquele, naquele período ali, que eu estava negociando o carro, fechamos, nós fechamos esse carro em 32 mil, e eu falei para ele, quanto, vamos negociando e tal, tal, quando eu fui dar o carro, eu falei, se eu levar essa caminhonete para a Sinop, tudo bem que eu posso até arrumar ela, mas vou gastar o dinheiro, bom, só no motor, no mínimo, no mínimo do motor, sem a mão de obra que eu vou fazer, vou gastar uns 10, 12 mil, eu falei, ele não vai querer tirar 10, 12 mil do motor, pelo menos o motor, eu tinha várias coisinhas para arrumar, eu falei, cara, e agora, como é que eu vou falar para ele, que eu não vou ficar com o carro, é o que? Moçada, era disso mesmo que vocês ouviram agora, eu não comprei o carro, falei para ele, que eu decidi não comprar o carro, mas eu tinha que falar isso para ele, porque até então, eles estavam me tratando como comprador da SW4, eu olhei, olhei, olha aquele carro, olhei, olhei, fui na farmácia dirigindo, falei, pensando, pensando comigo mesmo, não posso comprar esse carro, esse carro não está bom, não está, esse caminhonete não está boa, eu peguei, ainda falei para ele, você tira, quanto desse preço aí, esse motor aqui, eu acho que talvez não chegue no Mato Grosso, mostrado o barulho do motor, estava tão feio, que eu achei que poderia não chegar aqui, para ele fazer o motor, eu pensei, pensei, falei, olha, eu te dou, 25, eu falei, se eu pedir 35, e fiz 32, ainda bem, ele não aceitou os 25, falei, olha, com dor no coração, assim, pelo tratamento, pela gente fina, que o senhor foi comigo, mas eu não posso comprar o seu carro, não está do meu agrado, aí ele, rapaz, ele ficou meio sem graça, nem não, ficou super, sem graça, e eu falei, e agora, e agora, veja o contexto, o contexto da situação, pessoal, estava a rádio patroa, as crianças na casa dele, comendo, dormindo, assistindo TV, e lá, e eu era o comprador da Camionete, e não comprei a Camionete, e isso eu falei para ele, sei lá, 9, 20 horas da manhã, a gente voltou na oficina dele, fiquei ali, sem graça, esperando a oficina fechar, meio dia, para o almoço, e pensei comigo, cara, vou ter que filar a boia dele, e quando eu estava no quartel, o sargento falava assim, ó soldado, vocês comem, tem comida, vocês comem, porque você não sabe, qual vai ser a próxima vez, vocês vão comer, aí eu falei, eu reuni ele, falei ó, vocês vão almoçar, e vocês comem bem, porque eu não sei, se nós vamos ter tempo de jantar, essa noite, eu nem sei, se nós vamos passar, essa noite, porque nós vamos ter que sair daqui, eu estou sentindo uma treta, nisso moçada, lembrei da garbosa, lembrei da garbosa, aquela camionete branca, fui, ela estava, não sei como, eu consegui achar de novo, nos anúncios, achei ela de novo, liguei para a pessoa, você está onde? Blumenau, estou em Florianópolis, daqui aí é 150 quilômetros, ah beleza, eu acho que eu vou então, e falei, cara, já estou aqui no sul, é possível eu não sair daqui, qualquer manete, eu falei, eu vou para lá, só que eu falei, como é que eu vou, de ônibus não dá, de táxi vai ser muito caro, já sei, vou alugar um carro, e vou falar assim, preciso alugar um carro, mas eu vou alugar ele em Florianópolis, e vou deixar ele em Blumenau, eu não vou trazer para Florianópolis, novamente, e liguei nas localistas da vida, nas locadoras de carro, moçada, que transtorno, burocracia, tinha que passar o cartão, fazer um cadastro, tanta coisa assim, tanta coisa, e eu falei, agora, como é que eu faço, isso antes do almoço, ali 11h30, meio dia, aí eu, tive uma ideia, minha irmã falou, estava na casa da minha irmã, e ela falou assim, baixa o Uber, que talvez você vai precisar dele, falei, eu vou ligar no Uber, aí eu peguei, usei, fiz um orçamento, volta agora, nos aluguel de carro, o aluguel ficava, para fazer esse trajeto, para sair, de Florianópolis, deixar o carro, em Blumenau, eu tinha que fazer um, passar o cartão, R$ 1.500, um calção de R$ 1.500, e ficou R$ 520, esse aluguel, um dia, eu não sei que conta, foi aquela que fizeram, falei, cara, mas se eu começar a gastar, esse tanto de, de aluguel de carro, não vai virar essa viagem, vai virar tudo, em aluguel de carro, o Uber, eu peguei o Uber aqui, moçada, fiz o orçamento ali, fiz a prévia, da corrida, R$ 212, é de Uber, decidi, olhei, tem um hotel, que eu gosto muito de ficar, e esse hotel, eu já liguei lá, já marquei, falei, vou ficar lá nesse hotel, no Blumenau, vou ficar lá, beleza, beleza, voltei em casa, fui lá falar com a Viviane, e falei, ó, seguinte, eu não vou comprar uma caminhonete do homem, não, mas como assim, você, infelizmente, a caminhonete, não, 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 não está certo, não deu certo, não fechou, não era o que eu esperava, infelizmente, falei, mas e agora, como é que vai sair daqui, falei, eu não sei, eu não sei como a gente vai sair daqui agora, mas tem uma coisa, vamos todo mundo almoçar, toma banho, lava, e arrumou as malas e vamos almoçar, gente, moçada, você imagina, você dentro de uma casa estranha, você entrar no banheiro, você tomar banho, você sair, todo mundo, sentado na mesa do almoço, e for almoçar, e a esposa do senhor falou assim, e aí, deu certo, eu gosto da caminhonete, aí ele falou para ela, não, no almoço, não, ele não vai mais ficar com ela, não, foi um clima de velório, assim, aquela mesa, e aí eu comecei a descer quadrada a comida assim, aí fizeram, no almoço, outro banquete, carne assada, frango assado, maioleza, suco, até cerveja, quer cerveja, falei, não, põe um vinho, tem vinho, dá um vinho, não, também não tem vinho, e a noite, era o aniversário de uma das filhas do senhor, e o aniversário do Gabriel era no dia seguinte, vamos fazer o aniversário, todo mundo junto aqui, isso, no dia que eu cheguei, no dia que eu cheguei, que eu ainda era o comprador da quemamete, ele falou assim, vamos lá na minha chácara, lá tem muito palmito, eu vou mandar descer um palmito para nós, comer um palmito, e não sei o que, e vamos pescar, vamos na praia, vamos passear, isso no dia anterior, vamos fazer a festa, junto do Gabriel aqui, vamos fazer toda a festa, moçada na hora do almoço, que eu disse, não vou poder ficar com o carro, todo mundo ficou sabendo, gente, acabou a animação, a gente levantou da camisa, todo mundo almoçou, fomos, entramos no quarto, fechei a porta, falei, rapidão, cada um tomando banho, quando a gente saiu de novo, não tinha mais ninguém na casa, só ficou nós na casa, e a empregada, eu fui, a empregada estava fazendo, uma torta salgada, para a festinha, até a noite, cadê o pessoal, mas eles saíram, não tinha água para tomar, eu não sei se a água acabou, eles tiraram a água, mas que a água acabou, são gente boa, a água acabou, não tinha água para tomar, e tal coisa, e eu falei, vou ligar para o Uber agora, eram as duas horas da tarde, isso, ou em meio, duas horas, eu deixei lá embaixo, dei de cara com o senhor, que ele estava arrumando, a tampa traseira, ele abriu a tampa, estava arrumando ela, que sem gracia, eu lembrando, que eu quebrei a tampa do carro, e não fiquei com o carro, eu desci assim, falei, ô rapaz, eu vou para um hotel aí, beleza, não, tranquilo, tranquilo, pode ir para o hotel, não tem problema não, não sei o que, falei, olha, eu peguei e falei, eu falei, me desculpa, não deu negócio, não deu negócio, mas, você tem um amigo no Mato Grosso agora, o dia que você for para o Mato Grosso, você falou, pode pescar, vai lá em Sinop, me liga, você vai ser muito bem recebido na minha casa, e eu, e ser de mesmo, eu sabe, seria, seria muito bem recebido, nisso, chamei o Uber, no que eu chamei o Uber, ele levou ali seus, sei lá, 5, 10 minutos para chegar, esse homem ficou na porta da oficina dele, assim, com a mão no bolso, me olhando, e aí, e eu fiquei olhando para ele, ele me ensinou a senha, e eu peguei e fingi, que não era nada, tentei abrir a senha, mudar a senha, a senha não entrava, eu ia enviando, minhas crianças lá em cima, e eu chamei o Uber, e aí, a sorte que a empregada desceu, eu abri a porta, deixei ela aberta, escurei ela ali, com alguma coisa, subi lá, falei para todo mundo, vem vindo, vem vindo, chamei a Viviane primeiro, ela trouxe o Miguel, o Miguel tinha, dois anos de idade, ela trouxe o Miguel, eu peguei, falei, então, desce lá, espera o Uber, o Uber já está chegando, não, não vai ficar lá, não, fica lá, fica lá, desceu a Viviane, e eu desci em seguida, falei para os meninos, pega tudo aí, desce, depois o último vem, olha as outras, as bolsas, e olha, o que se ficou, alguma coisa para trás, esqueceu alguma coisa, tá bom, tá bom, descemos, desceu eu e a Viviane, o Everton, meu filho mais velho, foi no banheiro, nesse período ali, nesse intervalo de 5 minutos, entre tudo isso acontecendo, o senhor ficou me olhando, eu fiquei olhando para ele, e um encarando o outro assim, como um duelo do Velho Oeste, sabe, e olhando para ele, ele me olhando, e eu com aquela sem gracia, rapaz, e pela primeira vez na vida, eu não sabia o que falar, nem o que fazer, e eu fiquei assim, olhando para ele, e eu falando, Uber chega, Uber chega, 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 depois que se costou, tcham, desceu, rapaz, desceu um cara, que parecia um árabe, cabelo comprido, todo, camisa regata, chinelão, Florianópolis, na cidade, litorânea, verão, fevereiro, verão, não sei, esse cara trabalha, bem de folga, ou, boa tarde, bem educado, sou eu, fulano de tal, aqui, o senhor pediu Uber, pode ver a placa do meu carro, veja só, eu tenho 3 mil, não sei quantas viagens, tal, 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 aí depois ele falou assim, olha, mas você vai longe, hein, mas você não sabia, não, não sei não, eu aceito a viagem, eu só desculpo para onde eu vou, quando eu chegar aqui, porque se eu souber o destino, talvez eu não queira fazer, então só desculpa quando eu chegar aqui, mas peraí, você vai pagar só isso? falei, não, esse é o preço, não, não dá, não sei o que, falei, cara, vamos, cara, isso, o Uber, não querendo levar, ou me olhando para mim, tipo assim, você não volta mais, já que você saiu, você não volta mais, eu fiquei naquele meio tempo, falei, cara, vamos, cara, me leva, leva, aí veio a Viviane, quem vai, vai eu, minhas crianças, não, então vamos, não sei o que, aí veio a Viviane com o Miguel, sentou no meio, não, sentou, pegou o bebê com força, colocou no meio do carro, um Honda City, um Honda City, Honda City, nunca viu um Honda City ser tão espaçoso, sentou no meio, colocou o Miguel, ela sentou do lado do Miguel, ela sentou do lado do Miguel, o Gabriel do outro meio em cima do colo, no chão, por ali, tal, mas antes disso, moçada, ela veio vindo, tal, minhas crianças, é o bebezinho, não, tem mais um, aí veio o Everton, com duas malas, ah, tem mais ele, duas malas, não, tá bom, tá bom, tá bom, passou uns dois minutos, o Gabriel desceu, nas outras malas, ele olhou e ele, vai também, não, eu não vou levar mais não, eu não vou levar mais não, vai dar multa, vai um monte de rendendo o carro, não sei o que, falei, cara, por favor, leva a gente, pelo amor de Deus, leva, não posso ficar aqui mais, leva a gente, então me leva um hotel, não, depois de muita insistência, eu falei para ele, cara, me leva, eu tenho 50 a mais, eu pago essa multa, e vamos embora, então, garbosa, e nisso ali, antes de partir, o senhor ficou na porta, olhando a gente sair, e olhando para ele, e olhei assim, falei, muito obrigado por tudo, desculpa mesmo, não poder ficar com o senhor, mas, não era o que eu imaginava, não era a qualidade que eu pretendia, beleza, muito obrigado, a gente entrou todo mundo, naquele Honda City, eu falei, cara, vamos embora, e ele foi embora, e a gente veio vindo, falei, cara, mas, é cinco pessoas, só tem cinco pessoas aqui, eu, você, e não, mas, o bebê é pessoa, falei, não é, cara, bebezinho, tudo bem, é uma pessoa, mas, não é grande, é adulto, não sei o que, vamos, 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 e ele acabou trazendo, e eu falei, senhor, leva a gente, segurança, até no hotel, e eu fui passando, a polícia, e falei, senhor, e não, dessas horas, a gente fica, crente, toda vez que a gente passar, lá na polícia, tem um caminhão baú, do lado, para encobrir, e foi dando certo, só na hora que a gente passava, de um caminhão baú, passamos duas polícias, não é certo fazer isso, moçada, mas, a situação, vocês viram o contexto, que eu tinha que fazer, certo, certo, chegamos no hotel, o rapaz deixou a gente lá, muito obrigado, valeu mesmo, dei a gratificação para ele, falei, o cara, vai com Deus, toma aqui a gratificação, muito obrigado por trazer a gente, e entramos no hotel, moçada, falei, ufa, aqui eu vou descansar essa noite, amanhã eu tomo a decisão, chegamos no hotel, olha, já me, já me, já me, já me, eu esperei várias vezes aqui, dei o meu CPF, realmente, eu esqueci o meu, e tal, um quarto, King Star, Filch, aí para mim, aí, aí, o, o gerente, não, mas, quantas pessoas são, falei, não, duas, dois adultos, duas crianças, aqui, um bebezinho, não, mas o bebezinho não pode, falei, aí, bebezinho não pode, como assim, falou, não, vai ter que ser dois quartos, falei, por que dois quartos? Não, porque cinco pessoas não podem mais se beber, cinco pessoas de novo, isso, as famílias tem cinco pessoas, a grande maioria, não, não pode, dois quartos, dois quartos, quanto que é o outro quarto, mais trezentos paus, falei, não, não dá, não dá, vou ficar aqui, pelo menos duas noites, vou ficar hoje, amanhã, e depois de amanhã, aqui, não, isso, ok, vai, 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 depois de muita assistência, falei, pá, deixaram a gente ficar todo mundo junto, falei, não tem problema, faz o seguinte, eu pago o quarto lá, e durmo aqui no sofá do hall, aqui, eu fico encostado aqui, e durmo aqui, não precisa, se alguém chegar, eu levanto, beleza, vamos fazer isso, eu durmo de pé, faz o seguinte, eu fico de pé no corredor, dei no corredor, mas, de muita assistência, o atendente permitiu, a gente entrou, tomamos aquele banho relaxante, esse hotel, tem um chuveiro, que é coisa de cinema, coisa, coisa linda, a gente tomei aquele banho relaxante, na frente tinha um shopping, a gente foi lá, jantou, falei, comer alguma comida, da região aqui, ele comia la minuta, pedia uma la minuta, batata frita, topoleta frita, bife, tomate, arroz, e feijão preto, e cada um, e lá no shopping, cada um comeu uma coisa, um comeu uma massa, um comeu, um salgado, outro um hambúrguer, a gente sentou ali, a gente se alimentando, deu uma volta, um sorvetinho ali, do Bob, naquele quiosque, voltamos para o hotel, o Miguel sempre aqui na Cacunda, ele andava sempre aqui, nas minhas costas, botou para o hotel dormindo, antes, quando a gente chegou lá de tarde, eu liguei para o vendedor, ah, tá, moçada, recapitulando um pouco, lá de Florianópolis, de Florianópolis mesmo, eu liguei para o vendedor, eu liguei para o vendedor, não está aqui ainda, tal, tal, falei, me manda umas fotos dela aí, me manda umas fotos e um vídeo, aí ele me mandou, moçada, esses vídeos aqui, que eu vou colocar para vocês assistirem, eu acho que vou colocar no final, não, vou colocar agora, ele me mandou esse vídeo aí moçada, dá uma olhada nas fotos, essas fotos aí, uma foto do peito de aço, essa foto do peito de aço aí, que me chamou a atenção, eu falei, nossa, que peito de aço inteiro, e aí mandou foto, aí eu vi ela, meio cega do olho, está vendo aí, como é que essa lanterna aqui, toda estruxada, coitada da garbozinha, da caminhonetinha aí, e tal, tal, me mandou um vídeo, falei, cara, amanhã eu vou ver ela aí, beleza, beleza, eu vou ficar no hotel, falei, na rua aqui da garagem, falei, morreu, cheguei lá de tarde, cheguei lá, chegamos lá no hotel, dormimos, no outro dia de manhã, falei, eu estou aqui no hotel, pode mandar me buscar, deu um pouco que eu estou corolando, semi novo, pode pegar, olha aí, quem pegou, uma pessoa, e levou lá na garagem, cheguei lá na garagem, tem de cara para a garbozinha, olhei para ela assim, ela olhou para mim, tinha uma L2 da frente, eu falei, não, eu deixei a você para o Dimas, olhei para aquela caminhonete, fiquei olhando, aí eu olhei os vidros originais, inclusive o para-brisa, olhei a parte de lanterna, da traseira original, examinei a caminhonete, examinei, examinei, eu posso ir em um posto, falei, mesma coisa para ele, então, garbosa, aí moçada, peguei ela para dar uma volta, fui dar uma volta nela, e vi ela vibrando, vibrando, a 80, 90, 100 por hora, menino, olha lá, que ela está com vibração, ela já tinha esses pneus, aí, ela tinha pneus, precisão BF já, depois que eu troquei, botei mais novo, óbvio, e aí fui andar com ela, e olhava assim, rapaz, caminhonete, um monte de coisa original, banco original, tudo originalzinho, vamos no posto, vamos no posto de gasolina, fomos no posto, cheguei lá no posto, olhei embaixo assim, sequinho, caminhonete, sequinha, sequinha, como vocês estão vendo até hoje, e só o peão traseiro, estava vazando, mas vazando muito, e eu falei para ele, olha, tem que comer isso aqui, porque vocês vão vender para alguma pessoa, que pode fugir, o diferencial está vazando muito, vazando mesmo, e escorrendo, e foi daqui, foi dali, sentei com o cara, quanto você quer nela? Ele pediu 39 mil, o meu limite era 35, falei não, 39 é muito cara, e eu te dou 28, aí ele falou, ô Mato Grosso, você está louco velho, 28? falei, o outro que me chamou de Mato Grosso, também me chamava de Mato Grosso, Mato Grosso não, Mato Grosso, está muito, baixou demais cara, melhora isso aí, falei não cara, tem que arrumar um monte de coisa, lá está folgado, espelho folgado, eu peguei e falei, olha esse espelho aqui, mostrei o espelho, todo folgado assim, folgado, espelho retrovisor aqui, eu fui colocar água no negócio de parabéns, vazou a água, não, não dá, está com vazamento, e outra coisa, aquele vazamento do peão, se a gente for fechar, você tem que mandar arrumar, porque eu estou indo para o Mato Grosso, aquele vazamento não chega lá, eu não vou ficar parando de pouco em pouco, para bater, eu falei, de 39, ele baixou para 35, falei, opa, baixou 4 mil na primeira mandada, falei, não, quando você quer o repasse dela, repasse, a garagem te vende, sem garantia, ela te vende pelo preço que pegou, mas não te dá garantia nenhuma, falei, não cara, eu não quero garantia, eu vou para o Mato Grosso, não quero garantia, eu repasse dela, não sei o que, não sei o que, falou 30, ele falou 33, eu falei, 31, ele falou, Mato Grosso, 32, não se fala mais nisso, fala, cara, 32, eu vou ter que pensar, falei, vou fazer um charlinho, ah, cara, eu falei, não, vou ter que dar uma pensada aí, beleza, beleza, eu li a camionete assim, chamei um Uber, ah, mas fiquei bom de Uber, falei, cara, me leva nos, me leva nos, nos garagens, fui ver outras camionetes, sabe, outras opções, aí vi uma SW4 vermelha, péssima, pior que a primeira, vi uma outra garbosa, mais ruim também, 98, aí achei uma boa, um 2002, 2003, 3.0 aspirada, só que era 4x2, mas o cara queria 53 mil dela, fora do meu limite, em 35, rodei, 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 achei uma SW4, em Taipó, se eu não me engano, Taipó, Taio, acho que é Taio, perdi o nominal aí, quem é de Santa Carina, ele disse, olha daí, como é da nossa cidade ali, perto de Blumenau, Taio, é isso, né, um SW4 98, impecável, com motor novo, foi recém feito, liguei para o vendedor, que era um dentista, não, eu estou aqui vendendo, tal, tal, me deu o endereço, eu peguei o endereço, falei, me leva lá, e levou, chegamos naquela rua, e nada, eu falei, mas o cara falou que tinha aqui um comércio, era uma rua residencial, liguei para ele, ele falou, rapaz, nós estamos aqui na rua, não estou vendo, olha aqui, você não está vendo que tem um posto, não, é residencial, onde vocês estão? falei, estou em Blumenau, não, rapaz, é Taio, Taio, Taicó, um negócio assim, falei, cara, daqui é quantos quilômetros, 100 quilômetros, mais ou menos, 90 quilômetros, não assim, falei, quantos que eu me cobro para levar lá, para o Uber, ele falou, sim, cara, vai ficar X aí, sei lá, 50 reais, sei lá, 70, aí eu falei, cara, 70, vou estendo para voltar, 140, aí não vai dar tempo de hoje, eu vou voltar, não chega tarde, eu falei, deixa, liguei para outras caminhonetes ali, que eu vi os alunos próximos ali, fui olhar algumas outras, coisas e nada de me agradar, só me agrava, dava nessa aqui, no outro dia eu voltei lá, vou fechar o negócio, falei, quando você vai fazer isso aí? E vai daqui, vai daí, falei, não, você arruma o retentor, nos 32, não quero agradecer, mas tem que arrumar o retentor, cara falou, ah, Mato Grosso, você quer me tirar meu couro? Eu falei, não, rapaz, você quer tirar meu couro? Ele falou, tá bom, levou na oficina do amigo dele lá, eu fui junto, aliás, ele falou, me levou lá e fiquei com a caminhonete, colocou óleo até um óleo de 90, falei, não, pode botar esse óleo aí, chegar lá, vou trocar tudo, e aí, voltei na garagem, falei, agora vamos lá, quanto você vai fazer? Eu vou pagar 28 mil para você agora, vou mandar transferir, 4 mil, eu vou pagar no cartão, 8 vezes, em 5 vezes de, 4 vezes, 5, quanto que é meu filho? 5 vezes 8, 40, né? É, 5 vezes de 800, você tá doido, Mato Grosso? Você tá doido, cara? Você falou que era a vista, eu falei, mas é a vista? 28 mil a vista, 4 mil, no parcelado, só tinha 28 mil mesmo, Não, eu tinha uns 35, mas eu achei que ele, se apertasse um pouco, é, vou passar no cartão, rapaz, não vou dar cheque não, vou passar no cartão e vambora, e só se eu ganhei mais milho para voltar a próxima vez, ele, é, você fica aí, coçou a cabeça, coçou, mas tem que passar o cartão lá na loja do centro, falei, então vamos aí, e leva lá, cheguei lá na loja do centro, em Blumenau, cheguei lá, vou passar o cartão aqui, já transferido aqui, o documento, fizeram toda a papelada, me deram a procuração, me deram o recibo, me deram os papéis, a licença, me deram tudo, 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 demorou ali, acho que uma hora, e eu falei, vou fazer até uma chave reserva, fui na frente lá do chave, não tinha chave reserva para fazer, quase sem chave reserva mesmo, peguei, paguei, peguei os papéis, montei na garbosa, olha a primeira foto da garbosa, do lado da garagem, essa foto aí, a primeira foto da garbosa, tá vendo que ela tinha os olhos meio peso aqui, os dois olhos meio cegos, montei na garbosa, moçada, falei, agora, estou tranquilo, voltei no hotel, isso era por volta do meio dia, aliás, voltei no hotel, acho que peguei o Gabriel, você ou foi o Evo comigo? Foi eu. Foi você, que não comprou o CD? Falei, fiquem aí, arruma tudo, que eu vou abastecer a caminhonete, preparar para a gente ir embora, botei lá no Google Maps, fui no posto, parei no posto de gasolina, no posto, enchi o tanque, enchi o tanque, fomos na conveniência, comprar o suprimento para a viagem, água com gás, rau, enfim, salgadinha, alguma coisa, quando cheguei lá, um CD, a coletânea do Milionários José Rico, que inclusive, era uma das músicas que estava no Pedraico, e uma do Tim Maia, que também estava, falei, não, me dê esses dois CD aí, eu vou ouvir esses dois CD, a coletânea do Milionário, e a do Tim Maia, a garbosa, esse CD que tem nela, moçadão, que veio nela até hoje, está aí, vai fazer dois anos, tem firme o propósito, passei no posto, fui no, fui no calibrador, calibrei os pneus, olhei tudo, água, óleo, olhei assim, montei na caminhonete, peguei todo mundo, no hotel, ah não, a gente foi almoçar, lembrei, a gente foi almoçar, a gente foi almoçou, veio aquela sensação de déjà vu, sabe aquela sensação, que você já esteve ali, sensação de déjà vu, né, déjà vu, déjà vu, aquela sensação, que você já viveu, aquele momento antes da sua vida, pois então, quando eu sentei assim no almoço, que eu estava olhando a garbosa, assim pelas minhas do restaurante, tive a sensação de déjà vu, até comentei com eles, olha, acabei de ter uma sensação de déjà vu aqui, isso significa, isso é, um exercício que a gente tem, eu falei, isso significa, que a garbosa, era a caminhonete, que a gente compara a ela, botamos nela, e a Viviana falou assim, não é que estamos em Blumenau, aqui eu quero ir em um shopping, desses de, de, de loja de fábrica aí, não, meu bem, isso aqui não tem, isso aqui não, falei, tem aqui que tem, não, aqui não tem, não, tem, aqui tem um monte, não tem, é em outro lugar, ela falou, é aqui sim, eu já pesquisei, meus amigos, ela achou um shopping lá, batido com o gogo map, só eu, embora, e foi, quando eu botei na garbosa, assim, naquele trânsito ali de Blumenau, eu olhei o símbolo do Toyota, do volante assim, e eu olhei e falei assim, Toyota, agora, é a hora de você me mostrar, do que você é feito, hein, eu não vou revisar, não vou nada, você tem que me levar, daqui de Blumenau, até Sinop, e não acontece nada, muito bem, e foi, chegamos no shopping, olha a foto que eu tirei, no shopping, essa foto aí, da frente do shopping, a gente fez essa foto, lá na frente do shopping, fomos lá no shopping, nossa cara, que legal ir no shopping, ter roupa, nossa, que legal, tinha uma salinha de criança, falei, deixa que eu fico com o Miguel, lá, fui lá naquela salinha de criança, falei, Miguel fica aí brincando, e deitei lá na cadeira, duro, e fiquei lá esperando, das duas, e lá, da uma hora da tarde, a gente chegou lá, uma hora e pouco, a sei lá que horas, falei, comprou bebê as coisas, comprou até hoje, tem umas bermudas, que a gente comprou lá, em Blumenau, roupa boa, inclusive, uma das marcas lá, que eu comprei uma camiseta, eu liguei lá, naquela fábrica, para fazer as camisetas do BDM, para nós, mas não deu o preço, não deu certo, enfim, mas isso é outra história, aí acabamos, acabamos, aí eu falei, agora vamos para casa, eu falei, não, não vamos para casa não, agora vamos para Camboriú, agora é a hora de, agora é a hora de, comemorar, vamos para o BDM, vamos para Camboriú, montando a garbosa, peguei uma estrada lá, que eu esqueci o nome da estrada, quem é de Santa Catarina, João Odair, pessoal de Santa Catarina, vai falando para mim, uma estrada que liga, Glumenau, a BR-101, que dá acesso a Camboriú, como é daquela estrada ali, nessa estrada, moçada, tem um monte, dessas, dessas, casa da uva, né, escantina da uva, que existe, que vende suco, salame, queijo, isso aqui, pão, e tudo, aí, até que eu vi, assim, uma dessas casas de uva, no nome de uma senhora, sei lá, dona Furustreca, e aí, eu falei, vamos parar aqui na Furustreca, eu parei, cheguei lá na Furustreca, tinha lá aquele monte, de produto de uva, graspa, vinho, suco, cerveja de uva, um monte de coisa, me deram isso aqui, eu vou tomar hoje à noite, aquilo ali, vou experimentar, tal, 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 e tinha um queijão, amarelo, assim, coisa mais linda do mundo, falei, me dá metade desse queijo aí, então também, cortou metade do queijo, e os três, quatro salame, uma meia duzinha de salame, e quando a gente, eu falei, e esse salame também, a gente comprou salame, o que, aí saindo, eu vi um pãozão caseiro, desse tamanho, desse tamanho, pãozão caseiro, fofinho, falei, esse pão aqui, não, também acabou de chegar, vai me dar um pão desse aí, peguei o pão, salame, o que, falei, eu só não tenho uma faca, aí hoje, hoje eu ando com a faca da garbosa, pega minha faca lá, para mostrar para a galera, aquela faca gigante? não, a minha faca, que eu acabamos de usar ali, aí na época, eu não tinha essa faca, moçada, aí eu falei, puxa dona, não tem uma faca, se eu não me vende essa faca aí não, ela tinha uma faca de, ela tinha uma faca de cortar os, o salame grande dela, e tinha uma facinha de mesa, se eu não quer me vender essa faca não, como essa faca da senhora, se eu não quer cincão nela, cinco reais, toma essa faca aí, falou, não meu filho, toma aqui, toma uma faca de presente, essa é a faca gigante, é, essa aqui que é gigante, você quer dar um facão, olha moçada, a faca que tem na garbosa agora, olha, olha aí, faca Glock, aí depois desse dia, não anda um baita sem faca, não, já quebrou tantos galhos, já, pode deixar em cima aí, e aí, ela falou, não meu filho, toma essa faca para você, e me deu a faca, moçada, eu peguei aquela faca, pan, o queijo, colocamos tudo na caminhonete, já levamos um sumo de laranja, de uva, gelada, já fomos tomando, e fomos com a camburilha, moçada, quando eu vinha no Uber, eu passando em Camboriú, em Florianópolis, para chegar em Brunar, passa em Camboriú, e eu olhei, Camboriú é aqui, aí eu marquei uma entrada, 32 ou 132 o número que eu falei, você lembra? Eu não lembro agora, qual que é a saída, se era 32 ou 132, eu marquei, quando chegasse nessa, nessa saída, era que eu tinha que entrar, e entrava dentro da cidade, muito bem, vim com a garbosa, faz ser o que tá, quando chegamos, eu cheguei a 101, subindo na 101, chegamos em Camboriú, fiquei olhando, quando chegamos perto daquela saída, eu subo para dentro, entrando dentro do Camboriú, moçada, que cidade linda, não conheci Camboriú até esse dia, a gente entrou ali em Camboriú, aqueles carrão, Porsche, Mercedes, Audi R8, BMW X10, até Ferrari tinha passando na rua, tem uma concessionária da Ferrari, uma concessionária da BMW, lá em Camboriú, que a rua passa dentro dela assim, ela tem uns pilares, umas coisas, parecem um coliseu romano, coisa mais linda do mundo, aquele gramadão, e passamos assim, e tal, 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 falei, parei no posto, o cara que pegou a informação, é um posto de gasolina, parei no posto, interpraia, mas a primeira foi o estaleiro, tudo lá na interpraia, acho que a Laranjeiras veio, moçada, laranjeiras também na interpraia, mas enfim, fomos na praia à esquerda, você entra na cidade, a praia ficava para a esquerda, aquele Camboriú, fala o nome da praia ali, não muito longe, fomos ali na praia, moçada, chegamos ali umas 4, 5 horas, aí, naquela época, tinha horário de verão ainda, eu falei, aqui nós estamos no sul, aqui escolher é cidade, podemos ficar aqui, até a hora que a gente der vontade, ficamos lá, eu, mulheres, crianças, todo mundo na praia, Miguel, botou o pé na areia, e ficamos, começou a escurecer, eu falei, agora vamos arrumar um lugar para ficar, e aí, conversa a ver ali, com as pessoas ali, o pessoal, gente boa, tal, o cara falou assim, são vocês já foram na interpraia, eu falei, não, o que é isso? eu falei, não, é uma estrada aqui em Camboriú, já diz o nome, interpraia, ela interliga várias praias, como é que eu chego lá, eu falei, ah cara, você tem que ir aqui, pelo centro da cidade, mas pelo centro da cidade, é ruim você chegar lá, você tem que conhecer muito a minha cidade, o melhor é você ir na 101, pegar a 101 de novo, e, que ela tenha a entrada dela lá na 101, lá em cima, eu falei, como é que é? eu falei, não, você vai, pega a 101 e vai, sentido Florianópolis de novo, quando você vê que acabar a cidade, acabar a Camboriú, acabar a cidade, vai começar a subir assim, fica a esquerda, que você vai ver uma entradinha, uma placa minha, é ali, eu falei, e isso foi, e eu errei o caminho, moçada, em vez de eu ir para 101, entrei para, para, esqueci o nome da cidade, Itajaí não, não é Itajaí, também não é Itapena, eu sei que eu perdi, me perdi, passei na feira da Constitucionada Toyó, passei num monte de coisa, falei, será que essa Constitucionada, não tem uns coxinhos de motor e câmbio, para vender aí, para trocar, a Gabosa estava vibrando, só que eu não contei para ninguém, moçada, para quê, só eu, tinha que sentir a vibração, se eu conto para eles, eles sentirem também, se eu ficasse quieto, essa vez não sentiriam, foi o que aconteceu, aí eu me perdi, peguei a informação, fui trocando informação, com muita gente, até que eu cheguei, consegui chegar na 101 de novo, cheguei na 101, subi na 101, tá, meu Deus, isso aqui em movimento, eram as 6 horas da noite, mas uns 5 meses, 6 horas, vamos ver, mostrar os horários certinhos, peguei a ser aquele em movimento, carro, é 6 pistas para lá, e carro, carro, carro descendo o caminhão, e carro, e eu fui aqui devagarzinho, eu saí na direita, depois eu fui só saindo assim, até ficar na esquerda, quando eu fiquei na mão da esquerda, acabou a cidade, falei, opa, está chegando perto, acabou a cidade, começou a subir, começou a subir uma serrinha, só um, ficou pento assim, falei, é aqui mesmo, aí fiquei olhando assim, a placa, cadê essa placa, na interface, cadê a placa, aí eu vi uma placa, não estava escrito nada na placa, falei, é aqui mesmo, e entrei, quando entrei, olhei, interface, aí eu entrei nessa estrada, tchan, aí a gente andou pela, chegou lá nas praias, aí sim, nós andamos na praia dos Taleiros, na Laranjeiras, na praia do Pinheirinho, essa do Pinheirinho vai ser interessante, você conta essa história dessa praia, pera aí, Pinheirinho, Pinhalzinho, um negócio assim, aí entramos, aí a gente foi e voltou, por essa Interpraias, quem for, gaboreou, vai para a Interpraias, é muito bom lá, aí, estava escurecendo, eu peguei e fiz o que? Eu fui procurar um lugar para ficar, aí tinha pousado, não sei o que, quanto que era o pernoite aí? Mil real, fui na outra, quanto que o pernoite aí? 600 reais, quanto que aí? 800 reais, aí a gente passou, disse assim, pousada a Dona Ema, aí falei, pousada a Dona Ema, aí pousada a Dona Ema, a gente pegou, levou e tal, e vai daqui, vai daí, e foi nós quatro, mais de 600, era qualquer uma das quatro, fomos nessa Dona Ema, de telefone assim, ligamos para a Dona Ema, tudo bem, minha esposa ligou, ela falou assim, não, minha filha, vem para cá, você está com as crianças, vem para cá, fica aqui, vocês vão gostar daqui, aqui é o lugar de vocês, a internet é muito boa, mas vem para cá, vem, fica aqui, vem para cá, eu falei, ah, vamos para lá mesmo, ela falou, como é, aí tem um quarto, vem para cá que vocês vão vir, vamos lá, a gente foi para lá, quando a gente entrou nessa pousada da Dona Ema, um lugar arborizado, uns apartamentos assim do lado esquerdo, outros no fundo assim, uma piscininha de água doce ali, a gente chegamos lá, nós ligamos agora, a pessoa, não, vem aqui, fica aqui, moçada, a senhora, alugou para a gente, uma suíte, tinha, o quarto, uma cama de casal, um de solteiro, e dois beliches, uma cozinha montada, máquina de dava roupa, geladeira, fogão, talheres, prato, panela, tudo que vocês imaginarem, e o banheiro, e uma TV ainda, só entender que não funcionava direito, mas isso era de menos, eu falei, não acredito gente, quanto? 220 reais, falei, não, eu vou ficar aqui até, segunda-feira que vem, acho que era, se não me engano, sexta-feira, a gente ficou sexta, sábado, domingo, segunda lá, eu vou ficar aqui, e aí nessas andanças, a gente ficou, já paguei ali, nessas andanças, que a gente ficou, né, para lá e para cá, eu vi um, tipo um mercadinho, perto assim, da dona Emma, falei, eu vou lá no mercado, aí fui lá no mercado, comprei uma coca litro, uma coca 2 litro, comprei um nesse café, comprei, algumas coisinhas ali, voltei para casa, voltei para, para a dona Emma, chegamos lá, tomamos banho, todo mundo sentado, na frente da mesa assim, qual foi o nosso jantar, moçada? exatamente, aquele queijo, aqueles salames, cortado com aquela faca, que o senhor nos deu, com o pão que eu tinha comprado na estrada, e aí, a Viviane fez um desse café, a gente tomou aquele café, com um dos cafés, com um dos jantar mais gostosos da minha vida, foi aquele, todo mundo junto assim, eu, a Viviane, Gabriel, Everton, e Miguel, todos juntos assim, a gente orou, agradecendo, graças a Deus, a garbosa estava do lado assim, olhava para ela assim, falava, e aí, Gabriel, e aí, e aí, dormiu, ficamos final de semana ali, tranquilo, na praia, andando, Miguel sempre aqui na Cacunda, vocês vão ver nas fotos aqui, eu vou colocar na praia, sempre colocando, sempre colocando ele aqui, os passos de um homem conhecendo o mar, Miguel Giacomini de Siqueira, e seus passos à beira-mar, ele está deixando suas pegadas na areia, ele deixou a sua marca, marcou o território em Santa Catarina, fala aí, Miguel, o que você está achando? Hein, Sormig? Fala aí, Amig? O que foi que você viu? Ele avistou algo, chamou sua atenção, ele paralisou o olhar, fitou, e decidiu, o que será que eu estou vendo? O que é aquilo? Nada. Tchau, obrigado. E, deu segunda-feira, falei, vamos embora voltar para casa agora, tem que fazer a jornada de volta, aí, então tá, mas vamos passar na minha loja, que é em Curitiba, falei, tudo bem, pegamos a 101 até Curitiba, peguei o cabalho e vamos embora, chegando em Joinville, é um pouco, estou aqui, moçada, começou a puxar o volante, assim, mas puxar, 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 falei, o que está acontecendo? Deu um pouco, e eu não conseguia parar, senti aquele movimento, eu estava procurando um lugar para parar, e não conseguia achar um lugar para parar, daí um pouco, estourou o pneu, graças a Deus, eu acho que eu estava nos 50, 60 por hora, o pneu estourou, eu segurei assim, sem grande dificuldade, a camineta, em nenhum momento, quis tombar, sair de lado, nada, parei, olhei do lado, o pneu estourou, o pneu estourou, falei, brincadeira, ele murchou, de alguma forma, pegou com ferro nele, ele murchou, e como eu fiquei andando com ele murcho, ele estourou, falei, e agora, na 101 ali, aí passaram os caminhões, eu estava perto de um viaduto assim, estava perto de um viaduto, bem perto assim, do lado assim, tipo uma oficina, um lavador, uma funidaria, e um guincho lá, para a cabine levantada, aí eu gritando para as pessoas, manda um guincho aqui, manda um guincho aqui, um guincho aqui, aí os caras, o guincho aqui, aí os caras vieram na cerca assim, e não ouvia, aí um pouco passou o picolezeiro, eu falei, picolezeiro, para aí picolezeiro, fala para eles, mandar o guincho aqui, aí, o picolezeiro, manda o guincho lá, aí os caras respondem, o picolezeiro, não dá agora, é o picolezeiro, não dá agora, eu falei, não, é emergência, é emergência, aí os caras, mas está mexendo, esse telefone sem fio aqui, eu, picolezeiro, e uso guincho, graças a Deus, novamente, passou um guincho na hora, assim, embaixo ali, na rua de baixo, assim, onde o picolezeiro estava andando, falei, para esse caminhão aí, guincho, aí parou ele, falei, cara, vem aqui, me leva aqui, não, mas quando quer fazer, não, me leva para onde, falei, não, tira daqui, me leva para uma loja de pneu, que vende BF, aquele cidade de onde é, ah, é tal lugar assim, me leva lá então, me levou lá, cheguei na loja, parei, falei, quanto que esses pneus, tem essa medida, e falei, tem, pode colocar dois dois novos na traseira, e pega aqueles dois novos na traseira, põe na dianteira, e o que estourado joga fora, o outro joga fora também, aí foi, colocou dois pneus no, beleza, quando eu fui sair com a caminhonete, eu dei partida, então, a bateria riu, aí o cara, arrumou uma carga, falei, não, 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 põe uma bateria nova, põe uma bateria nova, eu vou, com a bateria raiada, aí, uma hora, eu falo no meio da estrada, e não funciona, pode botar uma nova, uma bateria nova, dois pneus novos, chegamos na, em Curitiba, aí, nós chegamos em Curitiba, Ufa, quando chegamos em Curitiba, nossa, não é longe, não, chegamos ali no meio da tarde, talvez, chegamos lá, o endereço, que ela me deu, nossa, todo dia, noite, eu levei meu notebook, todo dia, na noite, eu olhava o mapa, para ver, por onde a gente tinha que passar, meio que memorizava a estrada ali, aí, eu marquei, um barracão, pelo mapa, Cogow Earth, ali, pelo, foto satélite, eu vi um barracão, que a gente tinha que virar, lá, sentiu o defeito, chegou no barracão, eu virei, deu certo, conseguimos chegar lá, no endereço da dona, da mãe, do, da avó da Viviane, só que ela estava do outro, eu, onde eu entrei, eu fiquei desse lado, de uma avenida, em Curitiba, e a casa dela ficava do outro lado da avenida, eu estava assim, quase de frente, com a casa, mas do outro lado da avenida, assim, a uns dois quilômetros de distância, e para chegar lá agora, para cruzar aquela avenida, e eu ia lá, e nós achávamos um lugar para cruzar, e vai daqui, aí passou um senhor, eu falei assim, ô rapaz, o senhor não sabe me informar, como é que eu chego aqui, eu ia bem ali, ele olhou, olhou, e não sabia informar direito, não um pouco, um jovem, um jovem, com um crachá da IBM, falou, você está indo lá, eu falei, não cara, eu vou aqui do outro lado, não consigo, quando eu chego lá, não, eu te levo lá, ele pegou, e levou a gente lá, foi Deus que mandou, uma dessas, aí você fica sempre viado, assim, pô, se esse cara me levar, com uma selada, alguma coisa, mas como tinha o crachá, eu falei, acho que, tranquilo, a gente tem que ser um pouco esperta, mas tem que ser um pouco inocente também, muito bem, levou a gente lá, levou a gente lá na rua, chegamos lá, a senhora, a vó da rádio patrola, estava esperando a gente, e levou, o cara, quanto que é a sua, quanto que é essa corrida sua, o que é isso rapaz, nada não, fica tranquilo, falei, cara, você vai te reverter, com muita bondade, você fica tranquilo, esse é o ciclo virtuoso, bondade, beleza, chegamos lá, na casa dela, dormimos, tomando banho, jantamos, dormimos, estava no outro dia, como a gente tinha que voltar para casa, que eles perderam até alguns dias de aula, a gente só ficou uma noite lá na casa da avó, viemos para São Paulo, pela Regis Bittencourt, meu amigo do céu, quando a gente chegou no estado de São Paulo, a gente passou a tarde inteira, e a história da praia dos clientes? moçada, volta um pouco no passado, o Gabriel acabou de me lembrar aqui, um fato que eu esqueci, lá na Interpraia, a gente pegou e fez o que? Já que passou um final de semana lá, eu fui todas as praias, agora não vou conseguir lembrar o nome certinho das praias aqui moçada, eu só sei, que lá tem umas subidas muito íngremes assim, que a Garbosa tinha que pôr primeiro, carregado nós cinco dentes, enfim, tinha uma praia do Pinheirinho, se eu não me engano, falei, vamos lá no Pinheirinho, quando eu parei moçada, eu fui, eu parei, caminete e tal, e fui entrar na do Pinheirinho, quando eu fui entrar na do Pinheirinho, e tava até gravando, pra entrar nela um vídeo, o dia da placa assim, praia de Nudizu, o valor meu povo, o chonetão aqui ó, Camboriú total, né, chave da Garbosa aqui ó, hein, que eu vim numa praia aqui ó, chamada Praia do Pinho, deu maior trabalho pra parar aqui, quando eu chego aqui, dá uma olhada, dá uma olhada aqui ó, praia do Pinheirinho ó lá ó, Nudizu total, é isso aí, praia, naturismo, aí que acontece, não dá né, aí rapaz, ó a Garbosa, rapaz não cai nesse buraco aqui, dá uma olhada, ó o tamanho do buraco, ó o tamanho do infinito, caiu, ó lá, enganchou, mas agora, ligar a tração 4x4 da Garbosa, e ela pulou lá na frente, respeita a Garbosa, chonetão, Camboriú, tchau, obrigado, eu não sei se é do Pinheirinho, ou se é outra praia, só sei que eu falei, mulher, crianças, vamos embora, ah por quê, aqui não, aqui não dá, aqui é praia de nudismo, aí eu falei, mas e agora, não, vamos pra outra praia, tranquilo, só quando eu fui voltar pra Caminete, um carro parou bem na minha frente, beirando, na beira da estrada ali, é porque eu fui dar uma rézinha pra sair, no que eu dei uma rézinha, o pneu traseiro, tuf, dentro do buraco, fundo o buraco assim, aí ficou patinando lá, não saia, não é diferenciar positivo, se fosse diferenciar positivo, quando essa roda tá patinando, a outra que tá firme, faria força, entendeu? Não, aí ficou patinando ali, e a roda parada, a outra, falei agora, falei, Garbosa, agora é a hora de você mostrar que sua tração tá funcionando, fui lá, liguei a tração, puxei a alavanca, primeirinha, ela pulou, saiu, falei, 4x4, é melhor ter, e não precisar, do que precisar, e não ter, montamos ali, e saímos, e fomos pra outra praia, aí fomos pra Laranjeiras, andamos de teleférico, enfim, sendo aquela colônia de férias ali, não, moçada, deixa eu lembrar aqui um detalhe, eu tô esquecendo de um detalhe, também, antes de chegar em Joinville, e Santa Catarina, e Curitiba, passamos do Beto Carreiro World, é, quem tá já aí, é isso, né, fomos pro Beto Carreiro World, chegamos lá também, passamos o dia lá, e tiramos essa foto aí, dá uma olhada nessa foto, essa foto histórica, toda vez que a gente tá reunido, a gente tira uma foto como essa aí, porque a gente, sem querer, querendo, tiramos essa foto histórica, eu segurando o Miguel, nas costas, os meninos, e a Viviane batendo a foto, então, essa foto ficou a nossa foto histórica, e aí, a gente sempre tira essa foto, beleza? Aí, a partir daí sim, começa a ida pra Joinville, foi de Itália aí, pra Joinville, que a gente seguiu, agora que eu lembrei desse detalhe aí, a gente vai contando, moçada, tem dois anos, né, e a gente vai esquecendo alguns detalhes, muito bem, saímos de Curitiba, agora, avança um pouco no tempo, Curitiba, São Paulo. Mas e aquele carro que parou na sua frente? Qual carro? Aquela que você tava contando, você caiu do buraco, caiu no buraco? Então, aí eu liguei a tração, a caminete saiu, e eu saí de lado, o carro parou na frente, né, eu só dei ré, no que eu dei ré, a caminete caiu, eu liguei a tração, e ela saiu, lembra? Ó, o Gabriel tá aqui, ele é testemunha ocular, de todos os fatos aqui, depois ele confirma, todos eles. Muito bem, moçada, de Curitiba, São Paulo, pela Regis Bintecur, meus amigos, que rodovia que é ela? Horrível o trânsito, horrível, gastamos, a gente saiu de Curitiba de manhã, chegamos em Curitiba de São Paulo, oito horas da noite, e aí, o meu primo me ensinou, ó, passou a entrada, ele falou, no lugar da entrada, você vira a direita, e eu não vi a entrada, no melhor estilo, o caminhão baú ficou na frente, sabe aquele filme, Debbie Lloyd, que eles erram o caminho, porque o caminhão fica na frente? Pois é, o caminhão ficou na frente, no lugar da entrada, eu passei reto, fui pro outro lado de Osasco, eu queria chegar em Osasco, a sorte, eu saí numa rua, lá no bairro, parando numa padaria, que que é isso? Que padaria aquela? Você pegava, tipo, um cartão de consumação, assim, entrava na padaria, chegou lá, tinha comida, todo dia que quisesse, caldos, salgados, pães, você, era por peso, você pesava, e anotava, pesava, e depois você ia pagando, lá quando saía, a gente parou ali, e foi, ó, até hoje, a Viviane ainda fala assim, eu tô montadinho naquela padaria de Osasco de novo, hein? Eu falei, pois é, eu nem sei chegar lá, se falaram, como é que eu chego lá, eu não faço nem ideia, eu não sei nem qual que é a entrada daquelas saídas lá, que a gente pegou. Muito bem, aí ficamos ali no meu primo, ali uns dois dias, esse de Osasco, que é o meu primo, e eu falei, cara, nós temos que ir embora, nós temos que ir pra Cuiabá agora, falou, cara, vocês já vão? Eu falei, nós já vamos, já. Beleza, a gente se despediu ali, montou na garbosa, e eu falei, garbosa, até agora, você só estourou o pneu, não é culpa sua, eu quero que você mantenha, a sua fama de, brutalidade, Muito bem, moçada, a gente veio, aí foi tranquilo. São Paulo, Campo Grande, nessa viagem, descobriu o restaurante, e, depois de Campo Grande, vindo de São Paulo, para Mato Grosso, né? Óbvio, de São Paulo, para Mato Grosso, depois de Campo Grande, lá em uma cidade chamada Bandeirantes, um restaurante chamado Angico, que restaurante gostoso, até hoje o Gabriel fala, que tem que ir lá no Angico, é, para ele comer o, o, o grelhado de lá, a gente foi, almoçou lá, passamos ali, lá tem umas redes, depois do almoço, você pode, você pode, você pode, como é que eu falo para você, você pode, deitar naquela rede, a gente ficou ali, deitou na rede, tomou café, comeu, curava, ficamos ali, montamos a caminete, vambora, cheguei em Cuiabá, ufa, chegando em Cuiabá, errei uma, eu em Cuiabá de noite, peguei o trânsito errado, rapaz, quando, ao invés de eu estar aqui, desse lado aqui, eu ia virar, à direita, né, então, você tem que ficar à direita, eu não, eu estava na outra mão aqui, tinha quatro mãos na avenida, assim, eu fiquei, ao invés de eu estar aqui, eu estava aqui, eu dei um sinal, e entrei, no que eu entrei, na frente da viatura da polícia, falei, meu Deus do céu, e agora, o cara freiu assim, mas eu acho que olhou a placa, estava Santa Catarina em Dayal, ainda a placa, estava Santa Catarina em Dayal, aí ele, não falou nada, só olhou assim, e foi embora, falei, ufa, chega na casa da minha irmã, ufa, descarregamos, tudo, aí o Corolla estava lá na casa dela, no apartamento dela, foi lá, descansamos um dia ali, eu peguei o garboso, botei todo mundo dentro, deixei a caminhonete, na casa da minha mãe, aí deixei a caminhonete na casa da minha mãe, ah, moçada, e outra coisa, a trilha sonora, de Glumenau, até Cuiabá, Timaya, e o Milionário José Rinho, até hoje, reivindicando aquelas músicas, como é que é, canta uma música aí, no mesmo, é, senta aqui, neste banco, essa música aí, pertinho de mim, vamos conversar, e o Moçada me veio, nesta longa estrada da vida, estou correndo e não posso parar, enfim, e Timaya, ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para cantar, para contar, dizer que aprendi, e viemos cantando, aí toca no CD do Timaya, aí tira e bota do Milionário, toca do Timaya e foi trocando assim, e lá até aqui, era trilha sonora, quando enjoava, ou deixava o rádio desligado, ou botava em uma rádio local qualquer, aí uma hora botou em uma rádio local qualquer, o que estava tocando? Milionário José Rinho, muito bem Moçada, esses detalhes a gente vai recapitulando, beleza, a gente chegou, no Cuiabá, eu deixei lá, a caminhonete da casa da minha mãe, lembra, vou deixar a caminhonete aqui, Moçada, veio de Burumenau, até Cuiabá, parte mecânica, não aconteceu nada, tirando o pneu, nada, e o pneu já estava ressecado também, por isso que eu coloquei quatro novos, depois, beleza, deixei a caminhonete lá, peguei o Corolla, Garboso, trouxe todo mundo para casa, trouxe para Sinopla, fiquei aqui uns quatro, cinco dias, voltei em Cuiabá de ônibus, aí voltei de ônibus para Cuiabá, fui buscar a Garbosa, mostrei para os amigos ali, tal, 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 vim para a Garbosa, quando chegou, lembra aquele BDV, bastidores da viagem, que eu fiz, o último, que eu falei, que quando eu chegava naquela placa, ali, 300 km de Sinopla, eu me senti em casa, pois é, eu parei lá, e bati uma foto, olha a foto aí, aí, moçada, cheguei com ela aqui em Sinopla, primeira coisa, uma revisão brutal, então, olha aí, os poucos vídeos que eu fiz, da revisão que eu fiz na Garbosa, na época, eu nem sabia que ia ter um canal, moçada, mas tem pelo menos as duas imagens aí, dá uma olhada nesses vídeos aí, que eu fiz da revisão dela, alô meu povo, alô meu povo, Garbosa no estaleiro, dando aquela geral embaixo dela, dando aquela talento dela, tá vendo essas peças aí, é tudo dela, não tem nenhuma nova aí não, tudo assim, dá uma olhada, isso é a Garbosa, isso é a Garbosa, dando aquele talentão nela, é isso aí meu povo, falou meu povo, falou meu povo, falou meu povo, bom dia a todos, Garbosa no estaleiro, dá uma olhada aí, ó, Garbosa aí, ó, tá vendo essa parte preta aqui embaixo, aqui ó, então, pintei tudo de preto, parol novo, pisca novo, pintei o estribo de preto, vendo esse estribo aí, pintar de preto, vai ficar irada, a Garbosa, tchau, obrigado, ó lá, vem o para-choque dela, o Fresh Necta, vem o para-choque dela, vai montar o bichão ali, tchau, obrigado, e assim moçada, isso tudo aconteceu em fevereiro de 2018, e hoje nós estamos em junho de 2020, e eu estou contando para vocês a história da Garbosa, como vocês viram, ela está aqui, com os olhos agora, fez transplante de olho, tá vendo, agora está tudo bonitinho, certinho, pneusada nova, pintura polida, revisão total, olhos trocados, tudo feito, e nesses dois anos, já me acompanhou para o Goiás, já me acompanhou para o Guarujá, já me acompanhou para Cuiabá várias vezes, já me acompanhou para Rondônia, então para Juara, essa é a companheira de guerra, moçada, e estou muito satisfeito com ela, tranquilidade, o documento dela então, que é muito caro por ano, moçada, é caríssimo o documento dela, 135 reais por ano, documento da Garbosa, 135, muito satisfeito, o dinheiro, que eu tinha da outra, Railroad 2015, que eu tinha, reverti para a oficina, era a obra, a criação que vocês acompanharam, esses equipamentos que vocês viram aqui, e hoje estamos aqui contando a história da Garbosa, e assim moçada, encerramos a história da Garbosa, Gostaram? Gostaram da história da Garbosa? Atendeu as vossas expectativas? Eu fiquei falando tanto, tanto que essa história era boa, atendeu a expectativa? Pois é moçada, e assim moçada, eu gostaria de terminar, agradecendo a Deus novamente, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, sem Ele nós não somos nada, moçada, nada, não adianta a pessoa querer, alguma coisa que não é, sempre agradeço a Deus, uma palavra que eu sempre, toda vez que eu viajar, eu leio é, Êxodo 33, 14 e 15, que diz mais ou menos assim, Deus falando para Moisés, Moisés, vá que eu te darei descanso, Moisés responde, Senhor, se Tu não for comigo, que não me envie, então, toda vez que você for fazer uma viagem, fazer uma jornada, fala aí, diga isso para Deus, Senhor, se você não for comigo, então não me envie, foi o que eu orei, e hoje, como vocês estão vendo aqui, a Garbosa é o xodó do canal, certo, a Garbosa, já está famosa, esses dias eu estava no restaurante, e um senhor chegou e ficou olhando para mim assim, e eu falei, eu fiquei assim, ele ficou me olhando, ficou me olhando, ainda um pouco ele chegou perto e falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, é você que é o dono da Garbosa? Eu falei, sou eu mesmo, sou eu mesmo, sou eu mesmo, e as pessoas me perguntam, qual é a origem do nome Garbosa? Moçada, o nome Garbosa, é uma tia minha que eu tinha, quando a gente era criança, tinha carne, ela cuidou da gente como uma mãe, a gente veio do, morava aqui em São Paulo, chegou todo um pequeno ali, e as mães da gente tinham que trabalhar, alguma coisa, e essa tia cuidou da gente, inclusive, depois a gente veio para o Mato Grosso, todo final de ano, essa tia mandava roupa, casalha, brinquedo, então ela era a nossa mamãe Noel, e ela, na época que a gente morou com ela, ela falava assim, ô meu filho, vai tomar banho para você ficar garboso, ô meu filho, penteia esse cabelo para você ficar garboso, ô meu filho, você está tão garboso, ô você está cheiroso, está tão garboso, por causa dela, eu coloquei o nome da caminete, Garbosa, ela faleceu, tem uns, uns oito anos atrás, ela faleceu, infelizmente, nossa tia querida, e ela faleceu, foi uma perda muito grande, então, em homenagem a ela, Garbosa, moçada, e aquele meme do mate, que fala assim, moçada do BDA 4x4, primeira vez, que o celular acaba o espaço, acabou o espaço, na hora que eu estava explicando, a origem do abrido garboso, pois então, acabou o espaço, o que eu fiz, paramos de gravar, fui lá no notebook, passei alguns, aqui, passei metade da gravação, para o computador, que eu não gravei, uma hora seguida, para não ficar muito, judiando do celular, eu acho que ele, gravei vários pedaços, tirei três, para emendar tudo depois, beleza moçada, muito bem, eu terminei no mate, então, e aí, aquele, que o mate fala, no filme, os carros, tão garbosa, e tão garbosa, o Herbton Gabriel, estava assistindo, junto com o Miguel, o Carros 2, ele estava assistindo, eu estava editando um vídeo, ele falou assim, pai, pai, vem aqui ver, pai, vem aqui ver, eu fui ver, aí ele falou, escuta isso aqui, e aí, tão garbosa, aí falei, não, não, pode parar, volta, vou fazer um meme, aí eu peguei o celular, apaguei a luz da sala, falei, todo mundo fica quieto, desliguei o ventilador, desliguei o ar, ficou todo mundo quieto, falei, vamos agora que, eu gravei, e fiz aquele membro, tão garbosa, beleza moçada, então, essa é a origem do nome, da garbosa, em homenagem, a minha tia querida, que faleceu, uns oito anos atrás, o meme, é o filme, as crianças se tiram, e o de Everson Campos, mandou um mate, que eu colei lá na porta, na porta de, na sala de peça, mandou dois, o outro eu vou escolher um lugar bem legal, acho que eu vou colocar na sala de espera de Everson, quando ela estiver montada, beleza? E assim, como eu falei para vocês, os agradecimentos a Deus, em primeiro lugar, a minha família querida, pessoal, que realmente, se eu tivesse passado tudo isso sozinho, não teria graça nenhuma, então, eu agradeço a Deus, por ter me dado eles, pela saúde, pela paz, pela união que a gente tem, glória a Deus, pela esposa, pelos filhos, por tudo pessoal, muito obrigado, muito obrigado por ver esse canal, estou conhecendo pessoas maravilhosas, eu quero realmente que essa história te motive, a buscar a sua camionete também, e vai ser muito legal, só que assim moçada, para buscar uma camionete longe da sua cidade, você tem que conhecer carro, porque você pode, você tem que ter um plano B, no caso, a garbosa era um plano emergencial, ela não era nem plano B, que eu estava decidido a comprar as W4, mas acabou, por fim, a garbosa, chegou aqui, e estamos com ela aí moçada, beleza? Então, gostou dessa história? Se você gosta de história, essa aí, a história da garbosa, se inscreva no canal, não, antes de se inscrever no canal, sabe de uma coisa? As gêmeas, as gêmeas vão falar também, vai lá gêmeas! Gente, o canal do Tionete está bombando, tem mais de 10 mil inscritos! Êêêê! Então não esquece de dar o seu like e se inscrever, ver o canal toca, e clicar no sininho! Vai, só um abraço! Tchau! Tchau! Não, meu coração! Se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa o sininho, dá like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, e muito obrigado por sua atenção, se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo, essa aí, é a história, um pouco da história da minha vida, meu sábado, a maior aventura da minha vida, sem dúvida alguma, passei ao lado da minha família, é por isso, que eu digo para vocês, que a família, é o nosso maior patrimônio! Águia Automecânica 4x4, um momento, mais um momento, Gabriel! Senta aqui, e fala alguma coisa para a galera! Foi verdade isso tudo, meu filho? Você estava junto! Foi tudo verdade, e nesse momento foi muito bom, dá vontade de fazer tudo isso de novo, então, não é brincadeira, quando falamos, né, que aproveite mais o momento, cada vez, porque passa rápido mesmo, e dá vontade de fazer tudo isso de novo, então, aproveite o momento, se você fazer uma viagem assim, então, aproveita com a sua família também, todas essas aventuras, a cada minuto, não desperdice o tempo! valeu! Valeu! Obrigada! Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua camionete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e rumo aos 100 mil inscritos, se Deus quiser, e aquele abraço! Fala! Carbosa é boa! Como é que é, mig? Carbosa é boa! Fala alto, fala assim, a garbosa é boa! Carbosa é boa! É isso aí! Sim! E tão garbosa!